Parabéns a você! Parabéns a você! Parabéns, querido João! Parabéns a você! Não, isso já é demais! Não abusos! Não abusos a sua sorte que isso já é demais! É isto! Eu tirei loira por ti! Eu gosto de loiras! Eu continuei loira por ti! Muito bem! Gostaram bem? Gostaram? Foi um grande momento!